Ora Viva, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos continuar a falar sobre armazenamento de alimentos. E o alimento que hoje vou falar é um alimento um bocadinho controverso nos tempos que correm. Estou a falar do açúcar. O açúcar tem-nos acompanhado ao longo dos tempos. Aliás, basta vermos a gastronomia portuguesa ou a doçaria portuguesa ou a doçaria conventual para nós percebermos que o açúcar desempenhou uma importância fundamental na confecção de todos esses doces e bolos que ao longo de todo o país mostram essa doçaria. Até dentro dos conventos, não é? Por isso a tal doçaria conventual. Posso lhes dizer que o açúcar agora caiu um pouco em desgraça. Mas não é por ele ter caído em desgraça que ele deixa tudo em falta. A água também afoga e, no entanto, se não o bebermos, morremos em menos de dois, três dias. O açúcar também é essencial. Posso lhes dizer que o nosso cérebro consome a volta de seis gramas de açúcar por hora quando está em trabalho ativo. Se calhar quem tem muito açúcar no sangue é porque anda a pensar pouco. que é uma brincadeira, mas não deixa de ser verdade. Então, como é que nós vamos guardar açúcar para uma situação que possa não haver? Já vimos que quando entramos em situações de escassez, as coisas acabam muito rapidamente. Vimos na pandemia a velocidade com que desapareceram as máscaras, a rapidez com que desapareceu o álcool gel, e quem anteveu que isso ia acontecer e se antecipou e comprou máscaras a preço muito barato, comprou álcool gel a preço muito barato e mais tarde, até se quiser, podia ter negociado com isso. Mas o ideal não é negociar com as coisas, mas sim servir-nos a nós. Ou então usar como moeda de troca. E o açúcar pode sim, pode ser usado como moeda de troca. Recordo que o açúcar é essencial para a conservação de frutas, por exemplo. Doces, guardar fruta em forma de doce é uma das formas em que usamos o açúcar e é através da concentração de açúcar que vai dar a duração desse doce. Não é o vaco do frasco. O pessoal tem a mania de dizer Ah, e tal, o frasco fica em vaco, é isso que conserva? Não. Lamento dizer-lhe deles. Não é o vaco que conserva, é mesmo a concentração de açúcar. O vaco é apenas o indicador de que dentro do frasco tudo está bem, porque não está a fermentar. Ora bem, como é que nós vamos guardar açúcar? Vamos ver se eu não dou barraca. Muito simples. Podemos usar os nossos garrafões da água, aqueles que nós compramos para colocar com água dentro, quem usa água engarrafada, e é só pôr lá dentro. Claro que temos que ter o garrafão bem seco. E vamos só pôr isto lá dentro. Então vamos acelerar aqui o processo para ser mais rápido. Então temos aqui, 6 quilos e um bocadinho mais de açúcar. Se eu continuasse a bater, entrava mais. Mas também há mais reservatórios destes, não é preciso estar a pôr tudo. Qual é a validade do açúcar? Não tem. O açúcar, recordam que eu disse que servia para conservar outros alimentos. Eu falei do doce, mas há outros alimentos. Por exemplo, as frutas cristalizadas são conservadas também com concentração de açúcar. Portanto, há vários doces, várias utilizações para o açúcar. Além de que, toda a gente sabe que o que é doce nunca amargou. É um velho ditado popular. O açúcar não tem data de validade. Se nós formos ver aqui num pacote, se calhar tem. Se calhar eles põem aqui uma data de validade num pacote, porque tudo tem que ter data de validade. Tá, está aqui uma data de validade. Mas olha, eu estou sem óculos. Acho que parece que ser aqui o sítio onde tem a data de validade. Não sei se é. Devia ter visto antes, mas pronto. Não interessa. Só que o problema é que o açúcar, dentro de um pacote de papel, não vai durar muito tempo sem ficar numa pedra autêntica. O açúcar, o único problema que ele tem é se a umidade vai estragá-lo. Vai transformá-lo em pedra, não é? E aqui dentro está completamente protegido da umidade. Eu estou a fazer isto no verão. Um ambiente perfeitamente seco. Então, não tem risco de haver umidade agora aqui. Desde que ele fique agora bem fechado, podem pôr a dizer açúcar. Convém todas as coisas estarem identificadas. Podem pôr a data que embalaram. A data de validade não precisam de pôr. O açúcar não tem data de validade. Enquanto vocês o tiverem guardado, ele está bom. Claro que o que eu recomendo é que haja uma rotatividade das coisas. Numa situação que a gente espera que nunca venha a acontecer, de catástrofe, que tínhamos que recorrer às nossas reservas, é bom que as nossas reservas estejam atualizadas. Não é o caso do açúcar, mas o caso do arroz, ou o caso da massa, ou do feijão, não convém a ter guardado durante 10 anos, por exemplo, fazer arroz para 10 anos, e depois chegar ao fim dos 10 anos, é aí que eu vou precisar dele. Então, vamos fazer uma certa rotatividade, até porque assim a gente fica sempre consciente de tudo o que temos guardado, e são coisas que nós usamos no dia-a-dia. Açúcar, convém terem 1, 2, 3 garrafões destes, o que vocês acharem que necessitam e consomem na vossa casa, ao longo do ano, convém ter isto lá no fundo da dispensa, não chateiem ninguém, façam uma rotatividade de vez em quando, o que pode acontecer, eu já tenho usado garrafões que estão guardados há muito tempo, muitos anos, o açúcar fica um bocadinho, alguns torrões mais grossos, não é nada como uma colher de pau, a gente não enfia cá dentro, e desfaz, não tem qualquer problema. O açúcar não tem data de validade, e é uma mais-valia na vossa reserva de alimentos. Espero que tenham gostado desta dica, ou desta recomendação, e encontramos no próximo vídeo com mais ideias para a conservação de alimentos, e guardar alimentos. para uma eventualidade que nós esperamos que nunca venha a acontecer.